Se você não ficar ligado em relação a isso, às vezes você vai estar aceitando um delivery de 10 dólares, achando que cada um é 5, mas não. E aí pessoal, o Roger Vieira aqui começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de delivery, aquele vídeo que vocês gostam. Antes de mais nada, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra estar perdendo todas as novidades que eu passo aqui na América pra vocês e já sabe, segue lá no Instagram que eu mostro um pouquinho no meu dia a dia na América. Sem mais longas, vamos pro vídeo de hoje! E vamos que vamos galera, vamos começando mais um dia de trabalho aqui, quarta-feira. Estamos começando às 11h22, pela Dordesh, até porque não temos Uber Eats no momento. E nós estamos começando, galera, com 44.968 milhas, hein? Então a editora vai pegar a inicial, vai subtrair pela final. Vamos que vamos galera, vem comigo! Vamos que vamos galera, chamou dois deliveries aqui por 10h50, 10h50. Eu... vou aceitar, vai. Eu sei que os valores vão ser bem baixos. Não, 3h e pouquinho? Não, 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 peraí, peraí. Não, o que que é isso? Qual que é o nome aqui? O Runha L. 3h75, ah não, teria vergonha na cara. Não posso fazer essa ordem, a ordem é muito pequena. Aí o outro, 6h75, aí eu vou. Esse eu vou. Tá me tirando, meu filho? Tá me tirando? Galera, eu já falei pra vocês que às vezes vocês têm que ficar muito esperto, porque o DoorDash manda duas corridas, o Uber Eats faz isso também, mas o Uber Eats é mais justo, né, no valor. E um dos clientes o valor é menor e o outro, o cliente, o valor é maior. Então se você não ficar ligado em relação a isso, às vezes você vai estar aceitando um delivery de 10 dólares, achando que cada um é 5, mas não. Um é 3 e o outro é 6. Olha, um é 3,50 e o outro é 6,50. Quando eu aceito o delivery, eu faço isso aí, eu dou uma olhada pra ver qual que é o de maior ou pior valor, e aí eu tiro o de menor valor, porque, poxa, não é justo, né, gente? 3,75 um delivery? É mais fácil a pessoa ir ali na esquina pegar, eu, hein? Nós vamos aqui nesse restaurante chamado Tiles. Aqui é uma região que tem alguns restaurantes, galera. O bom de você conhecer a área é que você já chega rapidinho nos lugares. E aqui tem um bom lugar pra estacionar. Eu já comi nesse restaurante aí, Tiles. Acho muito bom. É meio apimentado, hein? Tem a marca Chili Beans. Será que tem alguma associação? Talvez sim. Bom, o bom daqui, galera, é que você pode estacionar nesse local aqui, ó. É específico pra to go e pessoas que estão vindo pegar um delivery e tal. Galera, eu sou meio barbeiro. No Brasil, eu só andava de moto. Aqui eu só ando de carro. É loucura. Vem comigo. O Dordestes tem horário pra chegar, então eu tinha que chegar meio dia e seis. Então, uns 57. Vou colocar que eu já cheguei aqui, beleza? Vamos lá dar uma olhada. E olha só que interessante, galera. Eles estão contratando você, tá vendo, ó? We are hiring. Hiring é contratando, ó. Tá vendo? Aí tem alguns benefícios, tá vendo, ó? Você aplica nesse site aqui, ó. Galera, geralmente, essas vagas, elas se dão de autorização de trabalho, né? Mas você pode perguntar pra empresa se ela tá disposta a te contratar e te dar uma autorização de trabalho, tá vendo? Por quê? Math O. Math? Yeah, Math O. Ele está vindo. Ok, obrigado. Então, geralmente, quando tá pronto, eles colocam ali, ó. Você tá vendo? E ainda não tá pronto. Ai, peguei aqui, gente. Demorou um pouquinho, mas eu peguei. Então, olha, pra só uma sacolinha. Às vezes demora um pouco quando você tá nos estabelecimentos. Fazer o quê, né? Vem comigo. Bom, eu tinha até meio-dia e seis pra pegar e meio-dia e seis, vamos confirmar. Beleza? Temos até meio-dia e dezoito pra entregar e, de acordo com o GPS, tá falando que a gente vai entregar? Meio-dia e treze, temos tempo. Eu já fiz um... Ai, meu Deus, rebentei minha máscara. Ih, caramba. Acho que eu vou dar uma improvisada aqui. Nossa, gente, agora, o que que eu faço? Eu acho que eu tenho outra. Ai, aqui. Pronto, eu tenho outra. Black or white. Qual que você quer? Eu já vi isso em outro vídeo, galera, falando pra vocês que eu já levei reportes pela DoorDash por chegar atrasado. E sim, a DoorDash tem isso, né? Eles não tinham antes, mas começaram a colocar devido ao fato que muitos drivers demoravam pra entregar o delivery. Existem muitas controvérsias em relação a isso, né? Trabalhar com duas contas, queira ou não, você acaba maximizando os seus ganhos. E eu entendo que a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, então os drivers dão os seus pulos. Mas, consequentemente, o cliente tá recebendo a comida dele atrasada e, às vezes, até fria, né, galera? Eu já recebi muitos pitos e reclamações de clientes por causa disso. Já levei um reporte também. E eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião? É correto trabalhar com dois aplicativos? Entregar a comida do cliente atrasado pra fazer mais dinheiro? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Galera, esse barulhinho que faz é porque meu carro tem controle de faixa, tá? Vou soltar a mão no volante só pra vocês verem, tá vendo? A mão tá aqui, ó. Viu? Vamos ver numa curva, vamos ver numa curva, vamos ver numa curva. Numa curva não funciona, meu Deus do céu, a loucura. Isso porque eu falei que ele tinha controle de faixa, mas, ó. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Agora vai, agora vai. Nossa, não tá fazendo, gente. Meu carro tá doido. Vai, meu filho. Eu sei que você tem controle de faixa. Faz. Aí, faz. Aí, agora fez. Olha, minha mão tá até aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai bonito, vai tranquilo. Isso, arrumou certinho, tá vendo? 12,75. Beleza. Seu lugar é aqui mesmo. Abre a porta. Galera, tá brincando pra caramba, cara. Hello. Hello, how are you doing? Oh, good. For Matt? For who? Matt? Matt? Okay. Thank you, man. Have a good day. Bom, vou mandar mensagem pra ele. Parece que foi um outro funcionário que pegou. Às vezes acontece isso. De um outro funcionário pegar o delivery de outro funcionário. Beleza? Como entreguei na mão de alguém, então é isso. Show de bola. Ele me deu 3 dólares. Galera, vocês têm que ficar espertos, viu? Esses deliveries de pouco valor, é deliveries que não tem gorjeta, tá? Lá na hora que o cliente vai fazer o pedido, tem várias taxas. E uma delas é a taxa de entrega, outra é a taxa da gorjeta. Ou melhor, não é a taxa da gorjeta, né? É só a gorjeta. Aí tem taxa do serviço, tem um monte de taxa, né? Tem California Benefits, que é o próprio 22, que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos. Só que assim, galera, se você aceita um delivery de baixo valor, você perde tempo e dinheiro, né? Então, cara, não faz muito sentido, né? Você tá fazendo esse trabalho pra ganhar dinheiro. Óbvio, né? A gorjeta é o salário do motorista e a pessoa pode dar ou não a gorjeta, é a opção dela. Mas você tem a opção de fazer ou não fazer o delivery. Então, geralmente, quando eu vejo deliveries assim, de 3, ó, de 4,50 pra baixo eu não vou. De 5 dólares eu só vou quando tá difícil, cara. Porque tem delivery que às vezes é 3, mas o cliente tirou 2 gorjeta. Mas quando é de 4,50 pra baixo, eu nem vou. Sugiro que você não vá também. Porque, cara, é uma sacanagem. Você tá gastando gasolina, tempo, dinheiro, você tá se esforçando, né? Você fica no trânsito. E pra ganhar de 4,50, 3,50, 2,75, cara, é... por favor, né? Então, assim, eu não vou nesses deliveries e eu quero saber de você. Você iria em deliveries assim, com valores muito baixos? É, desse jeito você não vai ganhar dinheiro. Eu não vou, mas eu quero saber de você. Você vai? Deixa nos comentários se vai e por que vai. Ó, por exemplo, essa daqui é 5 dólares, 3 milhas. Eu vou só aceitar, porque é pertinho, você tá vendo? Vou aceitar que eu faço isso aqui rapidinho. Beleza? Mas eu tenho quase certeza que isso aqui não tem gorjeta. Você quer valer uma aposta? Tenho quase certeza. Olha só, galera. Ali a gente tá de frente pra um posto de gasolina no Chevron. Aproxima a tela aí, editora. Tá 4,75, galão da gasolina. Um galão vem 3,780 litros. 4,75 a regular, 4,95 a plus e 5,5 a supreme. Caraca, a gasolina aumentou bastante, galera. 4,75 o galão. Meu Deus, tá quase 5 dólares, cara. Jesus. Deixa aí abaixo nos comentários quanto que tá na sua cidade, estado, a gasolina, onde você mora, né? Tá alto também? Eu sei que no Brasil tá bem alto, mas deixa aí a sua cidade, estado, quanto que tá onde você mora. Vamos pegar ali no chicken filet. Cara, esse chicken filet, ele é tão lotado, você não tem noção. Eu já tô vendo daqui de longe que vai ser difícil chegar nele ali, ó. Fica vendo. Esse carro também vai virar aqui. Meu Deus do céu. Olha o tanto de gente que fica ali, ó. Tá vendo? Meu Deus do céu, cara. Toda vez que eu tenho que entrar nesse chicken filet aqui, é uma aventura. Porque, ó, muitos carros vêm dali. E aí a gente tem que entrar ali. E aí tem a galera daqui de trás, você tá entendendo? E aí pode acontecer um acidente. Ó, o outro tá tentando sair ali também, ó. Tá vendo? Aí ele vai dar ré. Olha só. Tá vendo a loucura que é aqui? Olha a loucura. Vamos que vamos. Aí, o outro carro tá vindo ali. Tá indo aí, tá indo aí. Aí foi. Pronto. Agora somos nós. Vamos lá. Meu Deus do céu. Pronto. Agora vamos. Nossa vez, nossa vez. Vai com tudo, vai com tudo, meu povo. Meu Deus. Conseguimos. Pronto. Nós vamos pegar aqui nesse chicken filet aqui, ó. Esse chicken filet é um sanduíche bem gostoso de frango, cara. Eu adoro esse sanduíche aí. E parece que os donos são mormons. Alguma coisa assim. Eu sei que de domingo eles não trabalham. Então, sempre quando é domingo, esse estabelecimento aqui não tem delivery. Melhor, ele não abre, né? Então nós tínhamos que chegar a meio-dia e 33, a meio-dia e 31. Estamos de tempo ainda. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar pra Janete. Hello, hi. Have a pickup for you. Janete. 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 Janete, I think. Janete M. Thank you. Tá brincadeira. Que legal. O cara tem um Fusco ali, ó. Tá vendo? Dá pra você ver? Quem disse que não tem Fusco aqui nos Estados Unidos? Tem também. Beleza. Bota aqui. O copo dela bota aqui. Aí. Abriu. Abriu. Aí. Nossa. Meu Deus. Pronto. Fica quieto aí. Beleza. É pertinho, galera. Pertinho, pertinho. Oito minutos. Quem disse que não existe Fusco nos Estados Unidos? Aí, ó. Tá vendo? Vamos que vamos. Agora é a minha vez de sair aqui nessa loucura, gente. Conseguimos. Vamos que vamos. Partiu. Parece que nós vamos entregar numa escola, galera. Eu já tenho certeza que vai estar sem gorjeta. Você quer valer uma aposta, gente? Você quer valer uma aposta? Ó. Entregue pra mim, né? Hand to me. Deixe com a segurança na entrada da escola. É, porque geralmente a escola ali, você não pode entrar. Você tem que deixar na entrada da segurança. Eu já entreguei aqui antes. É uma high school. Acho que eu entreguei até ontem, salvo engano, né? Na gravação do vídeo de ontem. Só que como a gente não pode entrar lá dentro, a gente tem que deixar ali na porta, beleza? Ó. É uma high school, você tá vendo? É uma high school. Galera, eu tô dando sorte que eu tô encontrando bons lugares pra estacionar, viu? Mas isso aqui não é sempre não, gente. Ó. Dei sorte. Nós vamos deixar ali na segurança. Tem até um outro driver que tá indo fazer a mesma coisa. Olá. Você pode ver que tem um monte de outros deliveries aqui, galera. E a gente vai bater uma foto, beleza? Ah, nem tem foto. Mas aqui você deixa na mesa e a galera vem buscar depois, beleza? Obrigado, obrigado. Finaliza. Ih, nem apareceu nada. Gente, tá vendo? Meu Deus, corre, corre. Aqui, ó. Apareceu. O que eu falei pra vocês? Nenhuma gorjeta, ó. Nenhuma gorjeta, meu Deus do céu. Ah. Acho que vai chamar um outro driver. Vai chamar um outro. Chama? Dizendo a internet é ruim. Não? Não, não chamou. Bom, pessoal, estamos aqui no dia seguinte pra mostrar os ganhos pra vocês. Eu sempre mostro no dia seguinte, até porque eu trabalho até tarde, né? Bom, nós vamos mostrar aqui somente da DoorDash. Essa semana inteira eu tô trabalhando só pela DoorDash. Vou até mostrar pra vocês os ganhos no final da semana, beleza? Então, vamos lá, galera. Foi na quarta-feira, como você pode ver aqui, foram dois schedules, ó. Um de 55 e 25 e o outro de 103 e 50. Vamos clicar no primeiro? Bom, o primeiro, galera, foram oito deliveries. Eu fiquei três horas e 36 minutos online e duas horas e 39 minutos ativa. Tem um de 6,75, 6,50, 7,7, 6,50, 7,25, 5 e 9,25. Beleza? Vamos pro segundo schedule aqui. Cinco horas e cinco minutos, beleza? Online, três horas e 28 minutos ativa. Então, foram 12 deliveries. Tem 6,50, 11, 11,25, 8,50, 9,75, 7,20, 13,50, 8,75, 13,75. Isso aqui foi uma bomba que eu peguei. Era uma corrida dupla e a segunda era ruim, ó. Eu não faço delivery assim, não. Então, 10,75, 6,00 e 7,75, 103,50 mais 55,25. É igual a 158,75 e eu trabalhei por cerca de oito horas, beleza? Aqui tem a quantidade de milhas, como vocês podem ver, 45.118. Então, a editora vai pegar a inicial e a final e vai colocar pra vocês quanto que eu dirigir, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, eu tô trabalhando só pela DoorDash. Tô ganhando menos, mas em breve a gente vai ter a Uber Eats novamente, né? Pelo menos eu tenho fé em Deus que vai. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos. Estão gostando, não estão? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. E não esqueçam de inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!